Oi povo do YouTube, vou mostrar minhas plantinhas aqui, minhas trepadeirinhas, minhas, como dizem, minhas maravilhosas feitas em garrafa pet, aqui pra vocês curtirem, tem de todas as espécies, minhas pendentezinhas, tem várias espécies, espero que eu agrade vocês e que vocês gostem e dê um like. Olha só que maravilha é essa aqui, não sei o nome de todas, que são muito bonitas, e essa daqui é 11 horas, tem de várias cores, amarela, branca, tipo rosa, de vários tipos. Se vocês gostarem, dê um like e adicione no canal. Obrigado, sejam felizes.